Inicio cumprimentando a todos e a todas que estão participando, que estão assistindo esse evento promovido pela Legião da Boa Vontade em celebração dos 20 anos do seu Fórum Mundial Espírito e Ciência. Eu cumprimento os organizadores do evento, parabenizo pela iniciativa e agradeço o convite que me foi feito para vir aqui falar sobre luto e perda, papel da religiosidade e da espiritualidade. Meu nome é Marta Helena de Freitas, eu sou professora, pesquisadora do programa de mestrado e doutorado em psicologia da Universidade Católica de Brasília e há muitos anos venho conduzindo pesquisa em psicologia da religião e esse tema do luto e da perda é um tema com o qual eu também venho trabalhando já há algum tempo. E eu gostaria de iniciar essa minha exposição com um poema, um poema que nasceu num diálogo com uma médica que foi convidada para falar sobre a morte numa das disciplinas de pós-graduação na Universidade Católica de Brasília e esse poema nasceu a partir desse diálogo. O poema se chama Semântico Existencial. O nascer e o morrer é sempre solitário, foi o que dissestes, assim, com um T granítico bem no meio. Mas o nascer e o morrer é sempre solidário, foi o que eu ouvi, assim, com um sedoso e dócil de bem ao meio. Esclarecido o equívoco semântico, quis argumentar a favor da seda. Nascer é solidário, não se pode vir ao mundo sozinho. Concordastes, mas apenas em parte, retrucando. Tens razão, o nascer sim é solidário, mas morrer é sempre solitário. Fiquei pensando, será que sabemos sobre a morte e sobre a solidão ou a solidariedade que a acompanha? Descubro que não era apenas uma troca sonora entre o T e o D que fazia diferença entre o que tu dizias e o que eu ouvia. É que a minha semântica existencial resiste à dureza do T, de trator, tortura, totalitarismo. E minha gramática quer sempre a suavidade do D, nesta irredutível mania de querer adoçar vida e morte. Vida e morte, por mais que uma carregue o D e a outra o T, e muito mais para o fim do que pelo meio, uma não se dá sem a outra. E o ser solitário é o que justamente justifica o ser solidário. Então, eu quis começar com este poema, porque para começo de conversa, falar de luto e perda não é apenas falar de solidão. Mas é sobretudo falar de solidariedade humana. A sensibilidade, ela não está em oposição à ciência. A sensibilidade anda de mãos dadas com a ciência, porque a ciência passou a existir no mundo justamente em decorrência da preocupação de buscar soluções para os problemas humanos. E no caso da ciência da saúde, ela é uma ciência voltada para cuidar da vida humana, mas não necessariamente para eliminar a morte da existência humana, porque isso faz parte também da vida humana. A morte faz parte da vida humana, mas o que a ciência pode buscar é uma vida com qualidade, uma vida mais longa, com qualidade, com saúde, não é isso? Então, a nossa perspectiva ao trabalhar com essa temática, é uma perspectiva de aliar ao conhecimento científico a sensibilidade humana, especialmente para tratar de temas dessa natureza. Durante as últimas décadas, a nossa humanidade desenvolveu um mecanismo de ver a morte como algo que precisa ser negada, distanciada, afastada. Como se ela não fizesse parte da vida ou como se ela devesse ser evitada. E essa evitação tem sido chamada pela literatura de negação da morte. Essa literatura é bem variada, ela vem de uma leitura sociológica, ela vem de uma leitura antropológica, ela vem de uma leitura psicanalítica. Freud escreveu um texto chamado A Negativa, onde ele fala de um mecanismo de defesa chamado de negação, onde a pessoa tenta afastar do psiquismo aquilo que promove sofrimento, aquilo que é desconfortável. Ela também aparece, essa literatura que fala da negação, ela também aparece no discurso, por exemplo, da psiquiatria, por exemplo, da Elisabeth Kubler-Ross, uma médica suíça que se naturalizou depois com a americana e trabalhou muitos anos nos hospitais. Então um dos mecanismos que ela descreveu, que ela viu como muito presente no contexto hospitalar, tanto com os pacientes, com as famílias e com os médicos, é o que ela chamou de negação. Então é um estágio no lidar com a morte, no lidar com a perda, no lidar com a notícia de uma doença incurável ou de uma doença muito grave, enfim, que não tem mais perspectivas de cura. Então esse termo, ele é empregado de várias perspectivas na literatura para se referir a uma tendência da nossa sociedade contemporânea de negar a morte. Então nós podemos falar de uma presença ausência da morte em vida, não é? Nós temos a morte muito presente, especialmente em tempos de pandemia, no dia a dia, nas famílias, no trânsito, nos hospitais, mas muito pouco presente na formação do profissional de saúde como tema a ser trabalhado, muito pouco presente nas conversas assim mais naturais, não é? Às vezes quando aparece na mídia de forma sensacionalista, mas não de uma forma natural para elaborar o luto, para elaborar a perda, não é? Muitas vezes as famílias escondem a morte das crianças, hoje, por exemplo, as crianças não participam mais dos funerais, os funerais não são mais realizados em casa, o velório não é mais realizado em casa, agora é fora, é no cemitério, dali já vai direto para enterrar o corpo. No hospital tem toda uma linguagem técnica, é óbito, o paciente vai a óbito, não se usa o termo morrer, porque são estratégias de criar um certo afastamento, um tratamento mais técnico a essa temática, não é? E na formação profissional o tema não é abordado, não é? Como se fosse ou não importante ou desnecessário ou, né? Se trata também de um mecanismo denegatório, não é? Algo que deve ficar fora, deve ser afastado, não é? Mas, para o profissional de saúde, cada vez mais, esse face a face com a morte no trabalho é inevitável. Em tempos de pandemia, essa inevitabilidade, ela é muito mais contundente, ela é muito mais presente, né? Comprometendo os mecanismos de negação, né? E, então, cria uma situação de sofrimento muito grande, porque ao mesmo tempo que essa morte é negada, é silenciada, ela está muito presente ali e de uma forma que os profissionais são muito mobilizados, né? Como a gente tem visto vários depoimentos na mídia aí com muita frequência, né? E esse mecanismo de negar a morte, ele fica comprometido quando essa frequência é muito grande, não é? E esse mecanismo de negar a morte, ele teria, em princípio, como objetivo evitar o contato com a dor, não é? Resistir à fragilidade, né? Evitar a vulnerabilidade, por exemplo, se o profissional de saúde se envolve muito e com o sentimento de dor e de perda dos familiares, por exemplo, o seu trabalho pode ficar comprometido, por exemplo, ele pode tremer quando tem que fazer ali uma punção, a enfermeira tem que fazer uma punção, ela precisa ter destreza nas mãos, se ela estiver tremendo porque está emocionada demais, pode comprometer. Se ela vai aplicar uma injeção, se o médico vai fazer uma cirurgia, ele precisa estar ali muito concentrado na tarefa técnica. Uma lágrima durante uma cirurgia pode comprometer, inclusive, a asepsia. Então, tem uma série de decorrências do contato direto com o sofrimento, com a morte do outro que, muitas vezes, os médicos deixam de ter esse contato, de se permitir esse contato como uma forma de proteger a própria profissão, não só do ponto de vista psicológico, dele não se envolver para não ficar ali o tempo todo envolvido com o sofrimento do outro, daí ele não tolerar ficar no seu trabalho tanto tempo consecutivo, mas também do ponto de vista objetivo mesmo, das decorrências que podem ter para a sua própria ação técnica de cuidar. Mas se a negação traria, por exemplo, esse tipo de benefício, no sentido de proteger a competência técnica do profissional, no sentido de protegê-lo de não se envolver com os problemas dos pacientes e dos familiares, mas ela também traz uma série de efeitos colaterais, não é? Porque isso aí representa uma espécie de couraça que, muitas vezes, é ilusória e que, muitas vezes, representa uma rejeição à própria humanidade e à condição humana. E, junto com o bloqueio de contato com a dor, também vem o bloqueio do contato genuíno com o sentido da vida, não é? Então, quando esses mecanismos são compartilhados por uma equipe no contexto hospitalar, ela pode gerar uma série de decorrências também danosas para as relações entre os próprios profissionais e dos profissionais com os pacientes e com as famílias dos pacientes, não é? Então, esse mecanismo de negação compartilhado, que conta também com outros mecanismos psicológicos a serviço dele, foi chamado, por Christophe de Jure, de ideologia defensiva. Então, muitas vezes, isso que os pacientes se queixam, as famílias se queixam das atitudes dos profissionais, de saúde, não é? De frieza, de distanciamento, de fragmentação no trato, de hiperatividade, de correria, etc. Uma série de posições ríspidas, não é? Muitas vezes fazem parte dessa ideologia defensiva, não é? E que tem como efeito colateral justamente essa fragmentação na relação do profissional com o paciente, essa despersonalização no contato com o outro, não é? Esse mal-estar, não é? Nas relações, às vezes, entre os próprios profissionais, esse aumento do tônus da agressividade dentro da própria equipe e da equipe com os pacientes, não é? São sintomas dessa denegação, não é? Então, é comum conflitos na equipe, agressividade, violência no trato interpessoal, arrogância e frieza no trato com os pacientes e funcionários. Mas é comum também, quando essa negação, ela às vezes não se sustenta mais, porque o número de casos é muito grande, porque a situação criou ali um furo no próprio mecanismo denegatório, é comum também as somatizações, é comum o absenteísmo no trabalho, o aumento do índice de rotatividade e as depressões e o suicídio, não é? Quando o profissional identifica que essa missão que ele tomou para si de combate à morte, ela não está sendo bem-sucedida, muitas vezes se instaura um mecanismo de depressão e suicídios são decorrentes frequentemente desses sintomas depressivos, não é? E aí? Aí que negar não é a solução, porque enquanto nega ele não desenvolve nenhuma tolerância ou resistência efetiva à situação de sofrimento que ele enfrenta no hospital, ele apenas afasta do sofrimento, não é? Então, negar não é propriamente a saída. Qual é a saída, então? Bom, a gente pode deixar aí algumas dicas, por exemplo, ao profissional é muito importante diferenciar o curar do cuidar. Curar é o objetivo do profissional de saúde, mas para curar ele precisa cuidar. Só que quando o curar não é mais possível, o cuidar continua sendo possível. Então, se o seu objetivo passar a ser o cuidar, não só para o curar, mas para o bem-estar, para a qualidade de vida, para a qualidade do morrer, para a qualidade de morte das pessoas atendidas, ele vai identificar mais sentido no seu trabalho. Em quaisquer circunstâncias, ainda é possível cuidar, mesmo que não seja mais possível curar. Outra dica, aceitar os próprios limites, não é? Ele é ser humano, ele também sente, ele também tem emoções. A morte do outro, mesmo que seja do paciente, que ele não tem nenhuma relação pessoal antes, está ali como alguém que está recebendo o seu trabalho de cuidar, mas essa morte relembra que ele também é mortal, e que ele também tem parentes, familiares, que também estão sujeitos de perder a vida, ou lembra alguma morte no seu passado. Então, se o profissional aceita os próprios limites, ele pode se permitir colocar no lugar de humano. e ali aonde o sofrimento está muito intenso, ele pode compartilhar com outras pessoas, ele pode se permitir compartilhar com outros profissionais, nas interconsultas, ele pode buscar ajuda também, junto a outras pessoas, amigos, até com o psicoterapeuta, enfim, a trabalhar esses seus limites, a aceitar esses seus limites. Ele pode passar a reconhecer a morte como parte da vida, e que o seu trabalho é cuidar, não necessariamente confrontar a morte. Uma outra alternativa importante, que pode ser muito mais efetiva do que a negação, é o encontro de sentido na profissão. O encontro de sentido na profissão é algo fundamental para que ele possa continuar trabalhando, mesmo em situações onde ele identifique que a cura não foi possível, e que a morte está, às vezes, ali muito presente, mesmo ele procurando dar o máximo de si para o cuidado com o outro. Esse sentido da profissão, uma das formas que ele pode ser encontrado é, aí, entrando agora na nossa segunda, na segunda parte da nossa fala, entra aí no papel da religiosidade e da espiritualidade. quer dizer, é uma das formas que pode levar o profissional a encontrar sentido na profissão. Não é a única, né? Mas estamos aqui para falar desse papel específico da religiosidade e da espiritualidade. Então, vamos falar um pouquinho disso, mas iniciando com uma conceituação, porque nesse terreno nós temos aí vários conceitos e muitas vezes esses conceitos são interrelacionados, às vezes eles são diferenciados e às vezes eles são colocados em diálogo e não há um consenso entre todos os autores acerca disso. Mas os conceitos de espiritualidade, religiosidade e religião são conceitos que tendem a andar muito próximos, às vezes tomados como sinome e às vezes colocados até em oposição um ao outro. Eu venho trabalhando há muitos anos também com o estudo desses conceitos e desenvolvi uma forma de trabalhar com esses conceitos que é fundamentada na fenomenologia, mas que também busca contribuições em vários outros autores. Então, eu passei a definir a espiritualidade como aquela dimensão humana que impulsiona a busca de sentido existencial. Aquela dimensão que traz questões sobre qual é o sentido da vida. Em Minerais seria Traduzindo questões sobre qual é o sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Todo mundo, em toda a história da humanidade, sempre se pega em algum momento com questões dessa natureza. Essas perguntas mobilizam a busca de respostas. E essa mobilização, ela é universal. Agora, a forma de encontrar respostas, elas são bem diversas, mas podem ser complementares. Então, essa impulsão à busca de sentido pode mobilizar a ciência, mobilizar a filosofia, mobilizar a arte, mobilizar o encontro com a natureza e mobilizar a busca de uma dimensão transcendente. Algo que ultrapassa a matéria, que ultrapassa o humano, mas que estaria na origem da constituição do mundo, na constituição do homem, e que remete a uma força maior, superior, para além da dimensão humana, que podemos chamar aqui de transcendente, porque vai receber nomes diferentes, conforme as culturas, conforme as sociedades, conforme a língua, não é? Mas, a essa perspectiva de buscar o sentido por meio da crença no transcendente, vamos então dar o nome de religiosidade, não é? E quando essa forma de buscar o sentido no transcendente é compartilhada e é organizada em sistemas, em doutrinas, em instituições, ela recebe o nome de religião. Então, a religião seria uma espécie de sistema ou doutrina de respostas compartilhadas coletivamente que buscam atender a demanda de sentido que é impulsionada pela espiritualidade, não é? Então, a espiritualidade pode impulsionar na direção da religiosidade, na direção da religião, como pode também impulsionar na direção da ciência, na direção da filosofia, na direção da arte, na direção do contato com a natureza, não é? Ela é fluida, ela não tem forma definida, não é? E, por isso, um psicólogo chamado Adilson Martins de Souza usa a metáfora da água para se referir à espiritualidade, não é? E a metáfora do copo para se referir à religião. A religião seria aquela como o copo que contém a água, não é? Então, podemos pensar em diferentes tipos de copos. copos maiores, menores, copos de diferentes formatos, não é? Digamos, então, que as religiões elas variam nos seus formatos, nos seus tamanhos, nas suas dimensões, conforme as culturas, conforme a história da humanidade, não é? Mas podemos também pensar em copos de diferentes tipos. Copos de plástico, copo de vidro, copo de louça, de porcelana, não é? Copos mais sofisticados, menos sofisticados, mais simples, mais resistente, enfim, não é? Então, temos uma diversidade de religiões, não é? E se pensarmos na água, como metáfora para a espiritualidade, nós podemos pensar que momentos momentos de muita mobilização existencial, são também momentos de muita efervescência no plano da espiritualidade, nesse sentido que estamos definindo, e pensar que, nesses momentos, a vida vem em ondas, a vida vem em jorro, em cataratas, em gotas torrenciais, podendo até inundar e pedir um bordo, pedir uma continência, um dique, um aparato, uma canalização, algo que a contenha, que evite a inundação, que dê um aparato, para que não se afogue nessa necessidade de busca de sentido. A religião dá um aparato, ela dá um aporte, não é? E aí tem uma frase de uma psicoterapeuta que foi entrevistada dentre várias entrevistas que temos realizados, não é? Tem uma doutoranda nossa que eu coorientei, chamada Aline Campos, que numa das entrevistas que ela realizou com uma psicoterapeuta, ela trouxe uma frase bem interessante, ela disse assim, a espiritualidade é fluida, ela não tem forma, ela escoa, a religião pode oferecer o bordo. Então, reconhecer a dimensão da espiritualidade em si mesmo, estou me referindo, por exemplo, ao profissional de saúde, ou no outro, por exemplo, se referindo ao paciente, é fundamental para se perceber como é que está ocorrendo essa dimensão da busca de sentido, essa necessidade, essa impulsão de encontrar sentido para a existência, para a vida, para a morte, para as perdas, não é? E como que a pessoa está encontrando e buscando essas respostas, não é? Como profissional de saúde, cada um pode se beneficiar desse próprio processo, não é? E pode também ajudar com que os seus pacientes, os seus familiares, também se beneficiem desse processo. Mas jamais isso se dá de maneira que vamos oferecer ao outro o próprio copo. Ou seja, eu não vou oferecer ao outro a minha religião, aquela que deu-me o bordo para a minha necessidade de busca de sentido. eu vou dar condições para que o outro encontre o seu próprio copo. A espiritualidade do outro pode estar fervendo, as suas águas de subjetividade podem estar em enfervescência. Se o meu copo é de plástico para ele, vai derreter. Né? Se o outro é meio estabanado e eu dou um copo de porcelana, vai quebrar. Eu estou usando essas metáforas não é para desqualificar nenhuma religiosidade, nenhuma religião. eu estou usando essas metáforas para poder assim, exemplificar como que a subjetividade de cada um e a forma como organiza essa espiritualidade e essa própria demanda e encontro de sentido é que vai levá-lo a encontrar as suas próprias formas de respostas que pode ser pela religiosidade, na crença no transcendente, pela religião, naqueles mecanismos de crenças que são compartilhados e que envolvem também a crença no transcendente e que pode envolver outras buscas também na arte, na solidariedade humana, né? Na ciência, né? No contato com a natureza e que aos profissionais de saúde cabem ser sensíveis a esse processo e reconhecer isso também como fator de saúde dependendo de como se dá o manejo. Claro que nunca oferecendo ao outro o próprio copo, né? Então, os profissionais ao lidar com a morte no contexto hospitalar, com as perdas, eles têm um grande desafio, desafio de transitar entre a pluralidade, né? A diferença de formas de buscar sentido na vida e a singularidade, porque cada um vai ter a sua própria forma, né? Ele tem o desafio de lidar com o quantitativo, essa quantidade de pacientes que às vezes ele atende ao longo do dia e a quantidade de processos clínicos que ele tem que acompanhar e o qualitativo, qual é a qualidade do atendimento que ele dá a todos esses que ele tem que atender. Ele tem o desafio de circular entre a racionalidade que a sua profissão exige e a sensibilidade que a relação com os pacientes e com os familiares também exige. Ele tem como desafio o circular entre o técnico e o humano, né? Ele como técnico que precisa ser eficiente, ele como humano que precisa ser sensível. Transitar entre o reflexivo e o pré-reflexivo, entre o conhecimento e a intuição, entre a comunicação, a linguagem objetiva clara que os cientistas precisam, que os profissionais de saúde precisam e a expressividade, aquelas formas de se comunicar que são expressivas, que é no não verbal. Aquele que já está morrendo, às vezes não pode falar, mas ele expressa com o olhar, com o sorriso, com a lágrima, assim como o próprio profissional também pode expressar aquele que não pode mais ouvir, por meio do olhar, do toque, não é? Aquele que está se despedindo da vida. Ele transita entre o mundo da ciência e o mundo da vida. Ele transita entre a vida e a morte. ele transita entre a solidão, a sua própria solidão no desafio que enfrenta como profissional, a solidão do paciente, que às vezes agora, por exemplo, durante a pandemia, está lá no hospital sozinho, isolado, sem poder receber nenhuma visita, não é? Então, ele transita entre a solidão e a solidariedade, não é? Ele transita e pode transitar entre a ciência, a fé e a poesia. Porque a poesia pode estar presente o tempo todo também. E muitas vezes, como disse o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, se você procurar bem, acabará encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. E eu ouso falar disso aqui numa palestra sobre essa temática e lembro o Drauzio Varela, um médico que escreveu um livro chamado Por Um Fio e que nesse livro muito poético, por sinal, ele não deixa de ser médico, mas ele relata ali vários casos de pacientes que ele acompanhou com doenças já consideradas sem perspectiva de cura, já vivendo talvez os seus últimos dias de vida, e ele relata ali coisas muito bonitas e muito interessantes e muito curiosas. Então, ele mostra o lugar da poesia no trabalho do médico também. Então, fica aqui o convite para que o sentido da existência humana seja compartilhado, seja vivido e seja buscado das diferentes maneiras, conforme cada um encontre aí na sua existência, mas que ele jamais deixe de fazer parte do lidar com a vida e com a morte. Então, eu vou concluir com um poema que é dedicado ao Dráuzio Varela e a todos os profissionais de saúde que lidam com a morte e que eu dei o mesmo nome que recebe o livro do Dráuzio Varela, Por um Fio. Quando o poema fica por um fio, não há mais palavras que possam vesti-lo, revesti-lo ou travesti-lo, seja por um fio da roupa que desfia, seja por um fio da lã que ainda aquece, seja por um fio do nailo que ainda resiste, seja a parte mais fraca da corda prestes a se arrebentar, seja a corda bamba sobre a qual se sustentam e ainda caminham malabaristas e equilibristas. Quando o poema fica por um fio, não há mais jeito? Não seria mais fiável? Talvez a única saída para o poema quando fica por um fio, seja mesmo confiar e fiar com um fiapo de novelo, a tecer o fio da vida, mas se no fim da linha o poema ainda fica e permanece por um fio, continuará tecendo rumo ao seu norte, o próprio fio da morte. Um grande abraço em todos vocês e uma excelente continuação no evento, no trabalho, na vida e na morte. de novelo, de novelo, Legenda Adriana Zanotto